Eu odeio, olha Cara, se o Brasil não ganhar uma medalha de ouro no futebol, eu vou ficar puta Porque o tanto de dia que eu já acordei cedo pra assistir o jogo Eu vou ficar ferrada de raiva Tô morrendo de sono aqui, tô fazendo minhas coisas 11 horas da manhã, tô morrendo de sono Acordei 5 horas da manhã pra assistir o jogo Ai, do Brasil se não ganhar E cara, agora eu inventei de montar o meu treino, né Da academia E eu acho que eu coloquei muito pesado Ontem eu fiz o primeiro treino, né Que é de superior E eu já tô toda dolorida Ai, hoje vai ser o treino de quadríceps E de panturrilha Ai, eu já tô imaginando que Eu acho que eu peguei muito pesado Pra quem não tá tão focada Mas, também Se pelo menos com esse treino que eu fiz Aí dá algum resultado Não que os outros não fizessem É que eu não tava conseguindo acompanhar E eu fiz do jeito que eu gosto Com alguns exercícios que eu gosto também Deixa eu falar uma coisa Eu já fiz isso algumas vezes E deu super certo Deu super certo Eu quis fazer dessa vez Só pra poder acrescentar mais aeróbico Pra ver se eu fazendo o meu próprio treino Eu consigo focar O primeiro dia deu certo Vamos ver o segundo dia Eu dividi o treino em três etapas, né Que é A, B, C e D E eu quero ver se no quarto treino Eu vou estar focada como eu estava no primeiro Um gatinho Que lindo Outro gatinho Como você tá grande É, da mamãe Neném Tão mal criado, meu filho Você que faz com você, criança Jesus Outro gatinho Uma gatinha Olha esse gato Como ele é folgado Filho Por que você é assim? Sinceramente, sabe Tá sendo muito complicado A sua malcriação Mas você vai ficar bonzinho, né É só porque você é neném Né Lindão, o tamanho dessa pata O Ziggy já é adulto E tem uma pata assim Ele é só um filhotinho Opa, é feio Olha esse Johnny Ele é muito folgado, cara Filho, você é muito gordo Puta que pariu Que gato gordão Eu faço carinho de todo mundo Eu faço carinho de todo mundo Faz carinho dela Faz carinho, Otávio Faz carinho Pega o pé dela Pega o pé dela Pega o pé dela, filho Pega aqui Vai, faz a filha E come um de cada vez Vai, faz a filha E come um de cada vez Sem agressividade Top, filhinho Vem cá Tom, meu filho Todo mundo quer comer o seu Johnny Não Ei Johnny Tom, meu filho Tom Johnny Aqui, ó Tchau 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 Tchau